Vamos se apaixonar! Cadê o gritão da galera aí? Quem tá apaixonado, levanta a mão aí! Pessoal do Camarote comigo também, pessoal do Camarote! Todo mundo do Camarote aí! Em nome de Hortcast News, em nome de Difusora FM, vem pra vocês, essa banda que tá estourada em todo o Brasil, com vocês, gigantes do Brasil! Eles foram capazes de embalar os sonhos de várias gerações. Para! Eu não vou suportar toda essa barra! Arrancar suspiros Amor, eu sempre estive sozinha E provocar fortes emoções E vem viver pra mim, esse é o nosso fim Chegou a hora de viver tudo novamente Só que mais forte Mais intenso E de um jeito que você nunca imaginou Silvânia Aquino Daniel Dial E Paulinha Benha Juntos eles são a banda de maior sucesso do forró em todo o Brasil Você está preparado? Vem aí Um show que vai mudar a sua vida Com as vozes mais aplaudidas do mundo forrozeiro Primeiro lugar nas paradas musicais de todas as rádios do Brasil Com vocês Gigantes do Brasil Com as vozes mais amplas musicais de todas as rádios do Brasil A felicidade toda a vontade Já saio daqui quando a festa acabar Com ter esse frio que sempre volta Janeiro a janeiro Verão a verão E nesse barco vou explodir de emoção Hoje eu vou festejar Curtir esse show e me apaixonar Já peguei meu carro, já pus o CD Casado, já peguei meu caro e nunca aliviei O povo de tanto Brasil Gigantes do Brasil Eu quero é curtir Me emocionar Eu não tenho dúvida que nesse show Eu não tenho dúvida que nesse show eu vou me apaixonar Eu quero é curtir Me emocionar Eu não tenho dúvida que nesse show eu vou me apaixonar Gente, só quem é maranhense aí levanta o braço Forte na rola Seba Oh, na rola tudo Eu não tenho dúvida que nesse show eu vou me apaixonar Eu não tenho dúvida que nesse show eu vou me apaixonar Eu quero é curtir Me emocionar Eu não tenho dúvida que nesse show eu vou me apaixonar Eu quero é curtir Me emocionar Eu não tenho dúvida que nesse show eu vou me apaixonar Galera aí do camarote Vejam pra vocês Gigantes do Brasil Sejam bem-vindos ao nosso show Obrigada, São Luiz Simbora Vamos nessa Essa é minha e dele que eu vou cantar sozinha Volta E me viver na minha Se é o nosso fim Volta Já não acredito mais Me sinto incapaz Sinto falta dos teus beijos Meu corpo de tanto desejo Eu sou rosa Eu sou rosa Eu sou rosa Já faz tanto tempo que eu sou rosa Eu te vi Mas em um momento eu esqueci Nossa primeira noite de lua de mel Fazendo amor, olhando as estrelas do céu De tudo que passamos juntos De todas as loucuras que vivemos Nunca pude imaginar Que o dia pudesse acabar Volta Volta E me viver pra mim Se é o nosso fim Volta E me viver pra mim Já não aguento mais Me sinto incapaz Sinto falta dos teus beijos Meu corpo de tanto desejo Me sufoca Me sufoca Me sufoca Me sufoca Volta E me viver pra mim Se é o nosso fim Me sufoca Já não aguento mais Me sufoca Sinto falta dos teus beijos Sinto falta dos teus beijos Meu corpo de tanto desejo Me sufoca ать Se não Se não Lote la wander na guitarra Eu chamo de абсолют Já não ur audio Ela então Sinto falta dos teus beijos Volta, e vem viver pra mim, esse é o nosso fim Volta, já não aguento mais, me sinto incapaz Sinto falta dos teus beijos, meu corpo de tanto desejo Me suporta Volta, e vem viver pra mim, esse é o nosso fim Volta, já não aguento mais, me sinto incapaz Sinto falta dos teus beijos, meu corpo de tanto desejo Me suporta Já faz tanto tempo que eu te vi A gente continua! A gente continua! Vem meu amor, vem que eu te adoro Vem pra cá se entregar, vem pra mim É você que eu ouro, é você por quem choro É você que está em mim, não me deixe Quero ser sua namorada, não me deixe Eu te amo demais, meu amor Vem meu amor, vem que eu te adoro Vem pra cá se entregar, vem pra mim É você que eu ouro, é você por quem choro É você que está em mim, não me deixe Quero ser sua namorada, não me deixe Eu te amo demais, meu amor Não venha mais, não venha mais me ver Não venha mais, não me deixe Eu te amo demais, não venha mais, não me deixe Eu te amo demais, não me deixe Querendo o seu prazer Já que não posso mais te ver Vou tentar te esquecer É demais viver assim Amar alguém que não quer mais saber de mim É demais viver assim Amar alguém que não quer mais saber de mim Não me deixe Quero ser sua namorada Não me deixe Quero ser o seu namorado Não me deixe Não me deixe Eu te amo demais, meu amor Começa! Tá bonito, tá bonito, tá bonito Por que tocou o meu coração? Por que tocou meu coração? Me deixar em suas mãos Me diz pra onde foi, que eu não sei o que fazer Você chegou e me ganhou, nunca fui de ninguém assim Me diz pra onde foi, que eu te quero outra vez Eu preciso te encontrar, com você quero ficar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu preciso te encontrar, com você quero ficar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Porque tocou meu coração, me deixaram em suas mãos Me diz pra onde foi, que eu não sei o que fazer Você chegou e me ganhou, nunca fui de ninguém assim Me diz pra onde foi, que eu te quero outra vez Eu preciso te encontrar, com você quero ficar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu preciso te encontrar, com você quero ficar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Saiba que sou seu amor, que não quero te perder Que não há amor no mundo, não há amor maior A dor não é suficiente para dizer como assim Nós somos tão felizes juntas, mas agora eu sei que você se foi Você disse que jamais iria me abandonar Sempre que eu precisasse, você estaria aqui Eu posso te perder, mas não posso te esquecer E mesmo que você tenha me deixado, ainda te amo Saiba que sou seu amor, que não quero te perder Que não há amor no mundo, não há amor maior Eu preciso te encontrar, com você quero ficar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu preciso te encontrar, com você quero ficar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu preciso te encontrar, com você quero ficar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Sim, 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 sim Sim, sim, sim Tá bonito, gente Uh! Cadê a galera que já tomou todas aqui e não vai dirigir? Eu só queria entender seus pensamentos E o que realmente tá rolando O que te faz fugir de mim Te juro, estou tentando ler seus olhos Mas percebo que te faço E não conseguem me parar Senta aqui um pouco, sem ter pressa Conta tudo, a hora é essa Fala o que tem pra falar Não é que eu tô querendo do meu jeito Eu me ajeito do seu jeito Basta a gente conversar Você diz que não Eu acho que sim Você não se entrega, teu medo te estrega, te pega, te joga pra longe Eu acho que sim Você diz que não Resolve esse passe e assuma pra gente essa luta Me abraça e me abraça Me abraça e me beija Não é que eu tô querendo do meu jeito Não é que eu tô querendo do meu jeito Você diz que não Me abraça e me abraça e me abraça Não é que eu tô querendo do meu jeito Não é que eu tô querendo do meu jeito Cadê as mulheres apaixonadas? Cadê os homens apaixonados? Eu tava certa De que o amor era pra os outros Não era pra mim Minha chave esperta Sentada no meu canto Eu só vivi assim Entre uma cor e outra Uma voz e outra Toda madrugada Nessa vida longa Só quem tá apaixonado aqui hoje Só quem tá apaixonado aqui Vem lá! Eu esmai no seu olhar Pra vocês um beijo com eles hoje Que é minha língua Quando a planta do peixe Fazer todo jeito Olhando a sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esmai no seu olhar Como vocês um beijo com eles hoje Que é minha língua Quando a planta do peixe Fazer todo jeito Eu lembro a sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Eu tava certa De que o amor De que o amor De que o amor era Para as outras Não era pra mim Minha chave esperta Deixada no meu canto Eu só vivi assim Entre um beijo com eles hoje Entre uma boca e outra Uma dose e outra Toda madrugada Nessa vida louca Não sabia que podia Cadê a galera apaixonada? Cadê vocês? Eu esmai no seu olhar Por vocês um beijo com ele Seu beijo com eles hoje Que é minha linha Para a planta do peixe Fazer todo jeito Olhando a sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esmai no seu olhar Por vocês um beijo com eles Seu beijo com eles Eu acho que é minha língua Por alemã do peixe Fazer todo jeito Olhando a sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esmai no seu olhar Por vocês um beijo com eles Seu beijo com eles Mas eu escrevem a minha linha Pensa, explica, como é que a gente fica Ela já é no seu olhar Você soube as cores, você tem minha língua Pensa, explica, como é que a gente fica A galera aí do camarote, ó Beijando o coração, tá bonito de se ver Tá bonito de se ver Jaracaxu, Zergipe, gigante do Brasil Beleza! Beleza! Diz que pensa tanto em mim e tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados E as fotos que você curtiu, tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer que eu também tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Diz que pensa tanto em mim e tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer que eu também tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Ai, 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 ai Ai, 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 ai Que sorte é nossa Vem embora, meu amor Que só tem sucesso Agora eu quero ouvir Seu Luiz cantou comigo Quem chupou vai cantar A noite Coisa linda, vamos lá Lembra dos momentos Foi Foi assim Só nós dois na praia E eu me perdi Louca por ti Louca por ti Foi amor de mais longa Posse Só quem tá feliz nessa noite Levanta o bracinho direito Levanta o bracinho esquerdo Batendo na palma A noite De mais Lembra dos momentos Louca por ti Louca por ti Foi amor de mais longa Por si Louca por ti Louca por ti Foi amor de mais longa Por si Uh, 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 uh Só pra vocês! A noite passa devagar Estou aqui deitada e só No tic tac do relógio Me aqueço com silençol Gostaria de saber Onde você está Hoje à noite Você não vai acabar Por quê? Sozinha Eu quero ouvir você! Amor, eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei Eu nunca me importei E agora? Como deixar-nos sozinhos? Como deixar-nos sozinhos? Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar, tocar seus lápis Beijar, amar você Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você já não Mas o segredo ainda está comigo O meu amor por você é demais Eu nunca me importei Eu nunca me importei Eu nunca me importei E agora? E agora? Me espalhou Como deixar-nos sozinhos? Não vou Como deixar-nos sozinhos? Eu nunca me importei Eu nunca me importei Eu nunca me importei Eu também vou me deixá-lo sozinho Eu tenho o maior carinho e o maior orgulho de cantar essa música pra vocês. Em primeiro lugar, pela educação e pela compreensão. Obrigada mais uma vez, São Luiz. Obrigada aos organizadores desse evento maravilhoso. De verdade, obrigada pela compreensão de vocês. De verdade. A gente precisa disso. Já entra aqui nervoso, né? Se eu tiver o carinho de vocês, fudeu tudo. Quem tá tomando cachorra aqui, bota o copo lá em cima. Eu quero um copo na mão lá em cima. Cadê o meu? Cadê meu copinho, meu filho? Trai, meu filho. Onde um rapaz disse, você tá mentindo. Você tá bebendo água. Eu disse, eu não sou um passarinho não, meu filho. Eu tomei cachaça mesmo que eu gosto. E nervosa, eu bebo três vezes mais. Eu vou beber. Porque eu tô muito feliz. Muito feliz estar aqui cantando pra vocês. De verdade. De verdade mesmo. Por isso que eu vou tomar cachaça da gota hoje. Mesmo porque depois da gente tem Pablo. Eu sou o Pablet. Toda vez que eu escuto o Pablo, eu bebo. Se eu quero muito tempo pra tomar cachaça, eu coloco o Pablo. Tudo é por causa de Pablo. Eu amo. O copo tá quase cheio. Eu não posso virar. Mas eu vou dar uma gola da tá gota. Bora todo mundo comigo? Bora. Todo mundo dá uma viradinha. Quem tiver com latinha, pega. Quem tiver com litro, pega. Quem tiver com copo, tem que virar comigo, tá? Vamos lá. Um, dois, três. Deixa eu desengasgar esse negócio que é pra cantar. Uma salva de palmas, meus queridos. Pro meu menino no piano. Vinícius. Não sabe mesmo. Nunca sabe. Que coisa linda. Você. Eu digo sim. Quero seu amor. Tudo que quer. Ter o seu. Todo mundo me tirando a mão. Todo mundo me tirando a mão. Não sabe. Não sabe mesmo. Não sabe mesmo. Nunca sabe o que quer. Não se decide. Não quer rir com a sua mulher. Você já não se importa. Seu amor é bom. Seu amor é bom. Seu amor é bom. Seu amor me traz. Seu amor me traz. Seu amor. Seu amor. Seu amor me traz. Seu amor. Veja, linda, ó Preciso saber o que foi que eu fiz Amor, solta lá Me teve mais, não soube dar um valor Hoje eu quero amor também Eu me amei também Que me dê carinho Que me dê amor Muito amor Amor é isso No seu coração relembrar Foi por você quem quis Ah, sim, não quis cuidar de mim Me teve mais Hoje eu quero amor pra alguém Que eu me amei também Que me dê carinho E me dê amor Que só pensa em mim Me dê muito amor Ah, muito amor Galera tá apaixonada Vamos cantar Tá transmitindo tudo aqui ao vivo Já faz tempo Que esse meu coração tá batendo Sem jeito, sem graça E até meu violão Não mais toca a canção Aquela que a gente gostava Esqueceu de nós Não me perguntam mais Mas como vai você E das marcas O que mais mais doer É saber que eu tenho que te esquecer É que eu ainda Tá bonito Te quero demais Não posso te ver logo assim Fugindo de mim Há coisas que não dá pra pagar Ainda te amo Como antigamente Segui em seu coração Nosso amor Não acabou Completamente Segui em seu coração Só na mão Queria ouvir São Luís cantando Cadê meus cantores? Cadê meus cantores? Cadê meus cantores? São vocês, são vocês Já faz tempo Já faz tempo E até meu violão Aquela que a gente gostava Só vocês E das marcas Só quem tem um amor no coração Canta, vai! Ai, não te amo Te quero demais Não posso te ver logo assim Fugindo de mim Há coisas que não dá pra pagar Ainda te amo Como antigamente Segui em seu coração Nosso amor Não agarrou Completamente É que o ano final Te amo Te quero demais Te quero demais Não posso te ver logo assim Fugindo de Libra Há coisas que não dá pra tragar Ainda há dinheiro Como antigamente Ter que em seu coração nosso amor Não há Coisa linda! Completamente Chama Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Já faz tempo Oh, galera linda! Tá bonito, viu? Tá lindo demais, né, Sil? Cada hora eu só fico mais feliz Adoro! Vamos lá, vou cantar uma música especial pra vocês Todo mundo vai curtir Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem Sem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei ali E aí? A gente se bebida à toa Por conta de outra pessoa Só as cartas Se aconteceu Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse e tinha feito antes No fundo sempre com os bons amantes No fundo sempre com os bons amantes É o fim daquele medo povo Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Só dá pra saber E a galera vai cantar comigo agora Só vocês Se eu soubesse e tinha feito antes Se eu soubesse no fundo sempre No fundo sempre com os bons amantes É o fim daquele medo povo É o fim daquele medo povo Só queria mais um pouco Desse sentimento louco De acordar de madrugada Pra fazer de novo E se isso for pecado Quem vai nos julgar? Quem nunca amou Nunca vai entender Dessa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ela Me arrangera E a boca vai secando Eu vou ficando mu Oh meu Deus, meu juro O que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ela Pra manter as aparências Mas nas suas horas de carências Você vem me ver E a gente faz amor E diz que eu sou o seu amor Só quem ama o malvado aí Solta a voz, solta a voz Solta a voz Vamos cantar Eu sei que é a gente faz amor Eu não quero perder Eu sentar com ela Não sou eu Você e ela Não tem nada a ver Eu sei que é a gente E vai entender Você é casal Eu não quero perder Eu sentar com ela Não sou eu Você e ela Não tem nada a ver E agora Sou mais eu e você E a gente faz amor E diz que eu sou o seu amor E vai embora Antes de um dia Cadê a mulherada? Eu sei que é errado E quem vai entender Eu sentar com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casal Eu não quero perder Eu sentar com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender Mas eu amo você Você e ela Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casal Eu não quero perder Eu sentar com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver E agora Sou mais Eu também Tcharacaju e Sergipe Galera massa Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano E tô te procurando pra dizer Hoje a frase vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai No momento Deve estar feliz E achando que ganhou Não perdi nada Acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Mas em casa Sem rumo E você é outra E com visão E agora Será que aguenta A barra sozinha Sem saber de tudo Se vira culpa Ela não é minha Você é prêmio Que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora E ele ainda saiu chorando Essa competição Pra moça Serviu pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar De um traidor E São Luís Canta comigo Sem parar Assumo as consequências Daqui o tempo você vai E aí vai ser a ela Que vai enfrentar Você não vai lutar O seu prêmio Que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora E ele ainda saiu chorando Essa competição Pra moça Serviu pra machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor Você vai Vem me amar Me expulsa Assumo as consequências Dessa naição Vem me amar Daqui o tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela Que vai enganar Você não vai mudar Você não vai mudar Você não vai mudar Você não vai mudar Olha você me ligando Passando mensagem Se não vai mudar Você não vai mudar Eu por me ver Esperando um sinal Esperando um sinal Uma mensagem Você não vai mudar Mas esperei a sua reação Você não vai mudar Eu não vai mudar Eu não vai mudar Quando o mel é bom, quando o mel é bom Seu polícia é que eu separei sentimentos De paixão eu tô com dor Os divinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ele não voltar Cadê a galera da cachaça aí? O som do carro Mande a luta que eu vou pagar Mas enquanto ele não voltar Sofrimento, coração Compreenda por favor O meu amor me deixou Seu polícia é que eu separei sentimentos De paixão eu tô com dor Será que o senhor me entende? Os vizinhos vão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ele não voltar Eu vou continuar Eu vou continuar me apogando Mande a luta que eu vou pagar Mas enquanto ele não voltar Sofrimento é que eu vou pagar Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou 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 Compreendo paciência Se acha que eu não sei O que apontou na minha ausência Não vou deixar barato Não vou fingir que não vi Eu já fiquei sabendo De outras bocas por aí De um copo de cerveja Com delicadeza Oferecer pra aquela rapariga Sentar na sua mesa Não venha Não venha me dizer Que foi só por educação Eu sei que tá querendo Me leva na conversa Mas se você soubesse O que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija a morte A boca dela Fala besteira no ouvir Tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija a morte A boca dela Fala besteira no ouvir Como faz com ela Tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se é melhor com ela De um copo de cerveja Com delicadeza Oferecer pra aquela moça Sentar na sua mesa Não venha Não venha me dizer Que foi só por educação Eu sei que tá querendo Me leva na conversa Mas se você soubesse O que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija a morte A boca dela Fala besteira no ouvir Como faz com ela Tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Como faz com ela Se quando beija a morte A boca dela Fala besteira no ouvido Como faz com ela Tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso É como faz com ela Minha gente Fica de mim E Pablo Agora pra vocês Eu amo E Pablo Tchau gente Tchau gente O meu coração mudou a pensação Minha felicidade toma conta de mim Só saio daqui quando a festa acabar Vou ver esse frio que sempre vou voltar Janeiro a janeiro, verão ao verão E nesse barro vou explodir de emoção Hoje eu vou me ensinar Me tirei esse cheiro de casa Já peguei meu carro, já pude o CT Casado ao chuteiro, doido pra ouvir e ver O povo gritando a mim Só quem gostou faz assim, ó Eu quero é curtir Eu não tenho dúvida que nesse show vou me apaixonar Eu quero é curtir Me emocionar Eu não tenho dúvida que nesse show vou me apaixonar Gente, fiquem com o povo Agora pra gente dar choca Muito obrigada Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Gigantes do Brasil Tchau, seu Luiz Obrigada, gente Deus abençoe vocês Agora tem prato Obrigada, Deus abençoe, cada um de vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, seu Luiz. Obrigada. Beijão, né? Não venha mais, não venha mais me ver. Não venha mais, pode me deixar de ver. O tempo faz que não vejo você. O tempo todo de amando, seu nome chamando, querendo o seu prazer. Já que não posso mais te ver. É, não vou tentar te esquecer. É demais viver assim. Amar alguém que não quer mais saber de mim. É demais viver assim. Amar alguém que não quer mais saber de mim. Não me deixe, quero ser sua namorada. Não me deixe, quero ser o seu namorado. Não me deixe, eu te amo demais, meu amor. Começa! Tá bonito, tá bonito Porque tocou meu coração Me deixar em suas mãos Me diga onde foi Que eu não sei o que fazer Você chegou e me ganhou Nunca fui de ninguém assim Me diz pra onde foi Que eu te quero outra vez Eu preciso te encontrar Com você quero ficar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu preciso te encontrar Com você quero ficar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Porque tocou meu coração Me deixar em suas mãos Me deixar em suas mãos Me diz pra onde foi Que eu não sei o que fazer Você chegou e me ganhou Você chegou e me ganhou Nunca fui de ninguém assim Me diz pra onde foi Eu preciso te encontrar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu preciso te encontrar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Você estaria aqui Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu não vejo a hora de poder te abraçar E mesmo que você tenha me deixado Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu preciso te encontrar Com você quero ficar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu preciso te encontrar Com você quero ficar Eu não vejo a hora de poder te... Abraçar Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim Tá bonito, gente Cadê a galera que já tomou todas aqui E não vai dirigir Eu só queria entender Seus pensamentos E o que realmente tá rolando O que te faz Os de mim Te juro Estou tentando ler seus olhos Mas percebo que Desfaço e não consegue Me esperar Senta aqui um pouco Sem ter pressa Conta tudo A hora é essa Fala o que tem pra falar Não é que eu tô querendo Do meu jeito Eu me ajeito do seu jeito Basta a gente conversar Você diz que não Eu acho que sim Você não se entrega Teu medo Te estraga Te pega Te joga Pra longe de mim Eu acho que sim Você diz que não Resolve esse passe E assuma pra gente Essa luta Paixão Me abraça e me beija Eu tomo conta De você Senta aqui um pouco Sem ter pressa Quanto a tudo A hora é essa Fala o que tem pra falar Não é que eu tô querendo Do meu jeito Eu me ajeito do seu jeito Basta a gente Conversar Você diz que não Você diz que não Eu acho que sim Você não se entrega Teu medo Te estraga Te pega Te joga Pra longe de mim Eu acho que sim Você diz que não Resolve esse passe E assuma pra gente Essa luta Paixão Me abraça e me beija Me abraça e me beija Que eu tomo conta De você Tá bonito, São Luís Tá bonito Sim Sim Quando puder vir aqui, por favor Sim 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 Cadê as mulheres apaixonadas? Cadê os homens apaixonados? Eu tava certa De que o amor era pra os outros Não era pra mim Minha chave esperta Sentada no meu canto Eu só vivi assim Entre uma boca e outra Uma voz e outra Toda madrugada Nessa vida longa Só quem tá apaixonado aqui hoje Só quem tá apaixonado aqui Vem lá Eu esmaiando o seu olhar Eu esmaiando o seu olhar Pra você Subir escolher o seu rosto Que na minha língua Põe a planta do peixe Mas tem todo jeito Olhando a sua vida Pensa Pra explicar Como é que a gente fica Como é que a gente fica Eu tava certa De que o amor era pra os outros Não era pra mim Minha chave esperta Eu deixada no meu canto Eu só vivi assim Entre uma boca e outra Uma voz e outra Toda madrugada Nessa vida longa Não sabia que podia Cadê a galera apaixonada? Cadê vocês? Eu esmaiando o seu olhar Pra você Subir escolher o seu rosto Que na minha língua Põe a planta do peixe Pensei todo jeito Olhando a sua vida Pensa Pra explicar Como é que a gente fica Eu esmaiando o seu olhar Você subir escolher o seu rosto Que na minha língua Põe a planta do peixe Pensei todo jeito Olhando a sua vida Pensa Explica Como é que a gente fica Eu esmaiando o seu olhar Você subir escolher o seu rosto Que na minha língua Põe a planta do peixe Pensei todo jeito Olhando a sua vida Pensa Explica Como é que a gente fica Eu esmaiando o seu olhar Você subir escolher o seu rosto Que na minha língua Põe a planta do peixe Pensei todo jeito Olhando a sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica A galera aí do camarote, ó Beijando o coração, tá bonito de se ver Tá bonito de se ver Jaracaxu, Zergipe Gigante do Brasil Beleza! Diz que pensa tanto em mim E tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados E as fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer que eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu quero que eu também Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu quero o seu Eu não duvido Eu não duvido não Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Então me diz Me diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu quero o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu quero o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Ai, 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 ai Que sorte é nossa Ai, 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 ai Que sorte é nossa Que sorte é nossa Que sorte é nossa Que sorte é nossa Agora eu quero ouvir São Luís cantando comigo Quem chamei vai cantar A noite Coisa linda, vamos lá Lembra dos momentos Foi 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 assim Só quem tá feliz Nessa noite Levanta o bracinho direito Levanta o bracinho esquerdo E vai cantando a palma A noite A noite A noite E eu me perdi Louca por si Foi a morte mas louca por si Louca por si Foi a morte mas louca por si Louca por si De Aracaju Sertip, gigas do Brasil Uma nova história Só pra vocês A noite passa devagar Estou aqui deitada e só Galera sabe No tic tac do relógio Me aqueço com silenção Gostaria de saber onde você está Hoje a noite você não vai acabar Sozinha Eu quero ouvir você Na cor Eu sempre estive sozinha E eu nunca me importei Eu nunca me importei E agora Como deixar o sozinho Como deixar o sozinho Como deixar o sozinho Sozinho Tá feliz Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar Tocar seus olhos Beijar Amar você Não sabe quando eu esperei Dormir com você já foi Mas o segredo Ainda está comigo O meu amor Por você é Demais Amar você Amar você Amar você Amar você Amar você Sozinha Eu nunca me importei Até me conhecer Você E agora Você Me espalha Como deixar o sozinho Eu nunca me importei Como deixar o sozinho Sozinho Simala Frati! Vamos se apaixonar! Cadê o gritão da galera aí? Quem tá apaixonado, levanta a mão aí! Pessoal do Camarote comigo também! Pessoal do Camarote! Todo mundo do Camarote aí! Em nome De Horty Caziniz Em nome De Difusora FM Vem pra vocês Essa banda que tá estourada Em todo o Brasil Com vocês Gigantes Do Brasil! Eles foram capazes de embalar os sonhos de várias gerações Várias gerações Para Eu não vou suportar toda essa barra Várias gerações Várias gerações Várias gerações É o nosso fim Várias gerações Já não aguento mais Me sinto incapaz Chegou a hora de viver tudo novamente Só que mais forte Mais intenso E de um jeito que você nunca imaginou Silvânia Silvânia Aquino Daniel Diao E Paulinha Benha Juntos eles são a banda de maior sucesso do forró em todo o Brasil Você está preparado? Vem aí Um show que vai mudar a sua vida Com as vozes mais aplaudidas do mundo forrozeiro Primeiro lugar nas paradas musicais de todas as rádios do Brasil Com vocês Gigantes do Brasil E aí gente Com as vozes? Simbara! Uuuh! 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 Coisas lindas! Uuuh! Olha com saudades O meu coração me doa a aposição A felicidade toda vontade Já saio daqui quando a festa acabar Com ter esse frio que sempre encontra Janeiro a janeiro Verão a verão E nesse barco Vou escondir de emoção Hoje eu vou festejar Curtir esse show e me apaixonar Já peguei meu carro Já puse o CD Casal do jantê Dois no Caribe O povo de Campo Brasil Gigantes do Brasil Simbara! Eu quero é curtir Uuuh! 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 Me emocionar Eu não tenho dúvida Que nesse show Vou me apaixonar Uuuh! 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 Eu quero é curtir Uuuh! 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 Me emocionar Uuuh! 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 Eu não tenho dúvida Que nesse show Vou me apaixonar Uuuh! 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 U Não vou explodir de emoção Hoje eu vou festejar Curtir esse show e me apaixonar Já brinquei meu carro, já fiz o CD Casado eu sou pelo doido pra ouvir e ver O povo gritando o barril Gigantes, gigantes no Brasil Eu quero é curtir Me emocionar Eu não tenho dúvida que nesse show e me apaixonar Eu quero é curtir Me emocionar Eu não tenho dúvida que nesse show e me apaixonar Galera aí do camarote Veja um pra vocês Gigantes no Brasil Sejam bem-vindos ao nosso show Obrigada, São Luiz Simbora! Vamos nessa! Essa é minha e dele que eu vou cantar sozinha Volta Volta Vem viver na minha Se é o nosso fim Volta Já não aguento mais Me sinto incapaz Sinto falta dos teus beijos Meu corpo de tanto desejo Que eu sou rosa Já faz tanto tempo que eu te vi Mas nenhum momento eu esqueci Nessa primeira noite de lua de mel Fazendo amor Olhando as estrelas do céu De tudo o que passamos juntos De todas as loucuras que vivemos Nunca pude imaginar Que o dia pudesse acabar Volta Volta E vem viver pra mim Se é o nosso fim Volta Já não aguento mais Me sinto incapaz Sinto falta dos teus beijos Meu corpo de tanto desejo Me sufogam Me sufogam Volta Volta E me liberta a minha se eu nasci Me sufoca Já não há rito, mas me sinto incapaz Sinto falta dos teus beijos Meu corpo de tanto desejo me sufoca Sim, lá! Pró de lado da guitarra! Pró de lado da guitarra! Volta! E me liberta a minha se eu nasci Volta! Já não há rito, mas me sinto incapaz Sinto falta dos teus beijos Meu corpo de tanto desejo me sufoca Volta! E me liberta a minha se eu nasci Volta! Já não há rito, mas me sinto incapaz Sinto falta dos teus beijos Meu corpo de tanto desejo me sufoca Já faz tanto tempo que eu te vi Vem meu amor, vem que eu te adoro Vem pra cá se entregar, vem pra mim É você que eu ouro É você por quem choro É você que está em mim Não me deixe Quero ser sua namorada Não me deixe Eu te amo demais, meu amor Cadê São Luís? Vem meu amor, vem que eu te adoro Vem pra cá se entregar, vem pra mim É você que eu ouro É você por quem choro É você que está em mim Não me deixe Quero ser sua namorada Não me deixe Eu te amo demais, meu amor Como deixar de sozinho Não me deixe Como deixar de sozinho Eu te amo demais, meu amor Não me deixe E você por quem choro Só se entregar, vem pra mim Eu te amo demais, meu amor Eu te amo demais, meu amor É você que eu ouro Eu te amo demais, meu amor Eu te amo demais, meu amor Eu tenho o maior carinho e o maior orgulho De cantar essa música pra vocês Em primeiro lugar, pela educação E pela compreensão Obrigada mais uma vez, São Luiz Obrigada aos organizadores Desse evento maravilhoso De verdade, obrigada Pela compreensão de vocês De verdade, a gente precisa disso Já entra aqui nervoso, né? Se não tiver o carinho de vocês Fudeu tudo Quem tá tomando cachaça aqui Bota o copo lá em cima Eu quero um copo normal lá em cima Cadê o meu? Cadê meu copinho, meu filho? Ontem um rapaz disse Você tá mentindo Você tá bebendo água Eu disse, eu não sou um parceria não, meu filho Eu tomei cachaça mesmo Que eu gosto E nervosa Eu bebo três vezes mais Eu vou beber Porque eu tô muito feliz Muito feliz Estar aqui cantando pra vocês De verdade De verdade mesmo Por isso que eu vou tomar cachaça Da gota hoje Bem porque depois da gente tem Pablo Eu sou o Pablete Toda vez que eu escuto o Pablo Eu bebo Se eu quero muito Pra tomar cachaça Eu coloco o Pablo Tudo é por causa de Pablo Eu amo O copo tá quase cheio Eu não posso virar Mas eu vou dar uma colada Tá gota Bora todo mundo comigo? Bora Todo mundo dá uma viradinha Quem tiver com latinha Bebe Quem tiver com litro Bebe Quem tiver com copo Tem que virar comigo, tá? Vamos lá? Um Dois Três Deixa eu desengasgar Esse negócio Que é pra cá Uma salva de palmas Meus queridos Por meu menino no piano Vinícius Não sabe mesmo Nunca sabe Que coisa linda Você Eu digo sim Quero seu amor Tudo que quer Ter o seu Todo mundo gritando amor Não sabe mesmo Nunca sabe O que quer Não se decide Não quer vir fazer mulher Você Já não Se importa Quanto eu digo Sim Eu quero seu amor Tudo que quero Ter o seu Amor Ele é sempre muito bom Seu amor é bom É lindo demais Seu amor me traz Simplesmente Muita paz Seu amor é bom É lindo demais Seu amor me traz Amaz Se quiser passe Eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Eu sou do amor Pensando em ti E se me disser que não me quer mais Me chamando outro na paz Pelo amor de Deus Não quero ouvir Coisa linda Preciso saber o que foi que eu fiz Amor Solta mais Me deve mais Não soube dar valor Hoje eu quero Com alguém Que me ame Que me dê carinho Que me dê amor Muito amor Amor No seu coração Vai lembrar Foi por você que quis Ah, sim Não quis cuidar de mim Me deve mais Hoje eu quero Com alguém Que me ame também Que me dê carinho Que me dê amor Que só pensa em mim Me dê muito amor Ah, muito amor Que me dê amor Que me dê amor Que me dê amor Galera tá apaixonada Vamos cantar Já faz tempo Que esse meu coração Tá batendo Que me dê amor Que me dê amor É que eu ainda É que eu ainda Tá bonito Que me dê amor 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 Só vocês Só vocês Que me dê amor Que me dê amor Te quero Que me dê amor Que me dê amor Que me dê amor Como antigamente Sei que em seu coração Nosso amor Não há Coisa linda Completamente Já faz tempo Já faz tempo Oh galera Tá bonito Tá lindo demais Né Silvio? Cada hora eu só fico mais feliz Adoro Vamos lá Vou cantar uma música muito especial pra vocês Todo mundo vai curtir Yeah Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem Sem te me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei a lindade E aí? A gente se perdia à toa Por conta de outra pessoa Só as batatas Se aconteceu Foi melhor que o que aconteceu Eu imaginei Se eu soubesse e tinha feito antes No fundo sempre com os bons amantes No fundo sempre com os bons amantes É o fim daquele medo bobo Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendia à toa A gente se prendia à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber E a galera vai cantar E a galera vai cantar comigo agora Só vocês Se eu soubesse no fundo sempre com os bons amantes Se eu soubesse no fundo sempre com os bons amantes É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo De acordar de acordar de madrugada Pra fazer de novo E se isso for pecado Quem vai nos julgar? Quem nunca amou O que ela vai entender Essa loucura que eu sinto com você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ela Me arranja ela E a boca vai secando Eu vou ficando mu Oh meu Deus, me ajude O que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ela Pra manter as aparências Mas nas suas horas de carências Você vem me ver E a gente faz amor E diz que eu sou o seu amor Só quem ama o malvado aí Solta a voz, solta a voz Solta a voz Vamos cantar Eu sei que é errado E quem vai entender Eu não quero perder Esse dado Ela não ama você Você e ela Não tem nada a ver Esse que é errado E quem vai entender Você é casal Eu não quero perder Esse dado Ela não ama você Você e ela Não tem nada a ver E agora Sou mais eu E você E a gente faz amor E diz que eu sou o seu amor E vai embora Antes do dia Cadê a mulherada? Eu sei que é errado E quem vai entender Eu sei que é errado Eu sei que é errado Mas eu amo você Você e ela Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender Mas eu amo você Você e ela Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casal Ela não quer perder Eu sei que é errado Eu sei que é com ela Nós amo você Você e ela Não tem nada a ver E agora Sou mais Eu também Galera massa Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano E tô te procurando pra dizer Hoje a frase vai acabar Hoje não tem hora De ir embora Hoje ele vai No momento Deve estar feliz E achando que ganhou Não perdi nada Acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Mas em casa Sem roupa E você é outra Comissão E agora Será que aguenta A barra sozinha Se sabia de tudo Se vira culpa Não é mim O seu prêmio Que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora E ele ainda saiu chorando Essa competição Foi a moça Serviu pra me machucar Tá na sua mão Você agora Vai cuidar De um traidor E São Luís Canta comigo Sem parar Você não vai lutar Você não vai lutar O seu prêmio Que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora E ele ainda saiu chorando Essa competição Pra moça Você me vai machucar Tá na sua mão Você agora Vai cuidar De um traidor Me faça esse favor Você vai dar Que é o que é Esforça As consequências Dessa traição Que é o que é Daqui um tempo Você vai se acostumar E aí você é a ela Que vai enganar Você não vai lutar E aí E aí Agora ela vai fazer E aí Daqui um tempo Você vai se acostumar E aí você é a ela Que vai enganar Você não vai lutar E aí E aí Simbora Cadê a palma da mão Cadê a palma da mão Cadê a palma da mão Cadê o bracinho Coisa linda Quando o mel é bom A abelha sempre volta Cadê o bracinho A abelha sempre volta E aí E aí E aí E